Quando eu vi que o bicho era bruto, nem brinquei muito com ela, não. Interessante que essa pegou no meio. Tem uns peixes que estão só se batendo na linha. Pequeno. Ah, jogou fora o meu grupo. Olha lá. Todos os tamanhos na Shetter. Olha aí, ó. Pequeninho, mas já dá uma briga boa. Ai, ai, ai. Olha o que você fez. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Para quem ainda não sabe como é que funciona essa isca, tá? Essa colher da frente aqui, ela vai... Essa colher da frente aqui, ela vai vibrando, né? Ela vai fazendo esse movimento assim. E para os lados também, né? Fazendo assim. Tanto que a nacional de conto nome é Tchau Tchau, né? Que é como se essa barbela aqui na frente, ela viesse fazendo assim, né? Isso provoca vibração e reflexo na água, né? Daí atrai o predador. Muito utilizada para o Black Bass também essa isca. A vara é uma brisa, 17 libras, 6 pés. E a carretilha já é bem conhecida aí, ó. Lubina Black Widow. Estou usando uma linha de 8 fios 0,26 multifilamento. E o líder um 0,52 da Vexter. E o Shatterbait do Offset. O tempo está bem estranho hoje. Eu achei até que não ia conseguir pegar nada. Tem feito uns dias bem quentes, mas... Tem feito frio pela manhã. Nossa! Nossa Senhora! Tem feito frio pela manhã e a tarde também. Gente, eu que fisga essa isca. Não tem, cara. É game over. Deixa eu pegar pela... Deixa eu pegar pela... Nossa Senhora do Céu! Isso aqui se não é 50 é quase. Se não é 50 é uma beirada de 50. Se não é 50 é uma beirada de 50. Obrigado, Papai do Céu! Olha aí, ó. Tem que cuidar aqui que tem algumas plantas que são urtigantes. Temos aqui que... Meu Deus do céu! Olha só! Que lindo! Meu Deus! Essa aqui não dá 50, dá 40. Tem umas beiradas. Mas é uma futura cinquentupe. Vamos ver a ferrada como é que ficou. Lá no fundo da grota. Calm down. Calm down, sweetie. Abaixo. Saiu já. Olha só que peixinho bonitinho. Enchi a mão. Vamos lá. Olá! Meu Deus! Que pescaria de Deus! Mais outra cara! Nossa Senhora do Céu! Olha aí, ó. O bugar grip tá aqui na minha mão. Esse aqui eu fendi um pouco o linho ali, ó. Isso faz parte do grube, velho, tá? Tem que sacar bem rápido o anzol, um golpe seco pra não tirar teu olho junto. Aí, ó. Dá um tranco seco que você não arranca o olho junto da traída. Mira que catástrofe! Olha só que pecinha bacana! Que brincadeira boa! Vai lá! Hup! Nossa senhora! Vai lá. Vamos cl seconda. Vem lá! Ai tu! Tá nervoso que eu me agora! Ô minuto, ó. Ó. Mimamo a quase cinquenta. Vem lá. Vem lá. Vem lá. e essa eu não tive pressa de fisgar deixe ela pegar carregar e daí tá e olha só e essa tá magra e deve tá chocando ali E aí 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 ó show usado largar-se bem aqui eu acho que dá uma brincadeira boa ali tem outro barroma já vai lavar E aí E aí E aí E aí e não se não você tá raso demais E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Mas está muito raso. Meu Deus do céu, na lama. Sei lá vai, sei lá. Não adianta, porque esse anzol fisga muito. Tem que arrastar ela no lobo aqui agora. Nossa, tamanho bonzão. Para, 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 para. Fala, fala. Chegou patinando. Olha a qualidade, ela ferrada. Nossa, ferrou por fora. Olha só. Agora ele ficou duas vezes. Ele entrou uma vez por aqui e ferrou de novo. Está aí. Olha aqui que é uma peça bonita, cara. Tem uma grama aqui. Meu Deus do céu. Sai, meu Deus do céu. Sai, meu Deus do céu. Você manda que isso aqui não é para você. Sai, sai, sai. Não é para você. Não é para você. Não é para você. Não é para você. Olha lá. Vai então. Se virou ao contrário ainda. É só me rejogar a lama. Vai. Então galera. Shatterbait. Das iscas offset. Shatterzinho articulado. Vai com o anzal offset aqui. Você. Coloca mais o seu groove aqui. Para trabalhar. Vou deixar os contatos aí da. Do seu Rodrigo. Que é o. Quem comercializa o seu produto. Aí na descrição. Quem tiver interesse. Quem tem contato com o menino lá. É. Conversa com ele lá. E. E vê o que acontece. Ou pede para o lojista da sua cidade. Comprar. Enfim. Esse trato comercial. Vai ter que ser com ele daí. Beleza. Mais do que testar da isca aí. Show de bola. Várias capturas. A saia ficou bem. Prejudicada. Mas é normal. A gente tem que ter várias. Para ir trocando saia e groove. E não mais só alegria. Valeu moçada. Obrigado.